E após 10 dias de investigações, a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte do advogado Nilson Aparecido Carreira Mônico, em Presidente Wenceslau. As provas apontaram que o empresário Luiz Henrique de Almeida Reis contratou o ex-policial Wagner Oliveira Andrade da Silva para matar o advogado de 55 anos por R$ 2 mil adiantados, mais contribuição que acertariam após a morte. Ainda ficou comprovado que as munições foram compradas pelo empresário e repassadas ao atirador. O crime aconteceu no dia 13 de junho, quando o ex-policial invadiu o escritório da vítima e atirou contra ela. A motivação seria uma ação judicial que o empresário perdeu. Com a conclusão, a polícia solicitou a cassação de todos os postes de arma e licenças para o empresário perante a Polícia Federal. Os dois suspeitos já estão presos.